Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Sostiça Equinócio eu quero trazer uma discussão literária e conversar um pouquinho com vocês em respeito a tudo isso que eu tenho pensado e desenvolvido recentemente e eu preciso me expressar com vocês porque eu sinto essa necessidade. Recentemente eu terminei de ler o Laranja Mecânica do Anthony Byrdes e eu comentei com vocês nas redes sociais, quem me segue no Twitter sabe que eu fiquei perplexo com o fim desse livro. Quando eu fechei a capa traseira, finalizando o livro, eu fiquei durante muito tempo ainda sentado na cama pensando a respeito de tudo o que eu havia lido e tentando digerir todas aquelas informações. Eu já havia lido várias resenhas a respeito desse livro, tenho em mente que isso não é uma resenha desse livro, é uma discussão literária. A resenha dele eu vou trazer no próximo vídeo. Mas eu fiquei tentando digerir tudo aquilo que tinha acontecido com o personagem principal, o Alex daqui. Ele é um jovem meio bárbaro, meio vândalo, sabe? Inconsequente, ele não mede os atos, né? Ele não pensa no que isso pode ocasionar mais lá na frente. E tudo isso ele acha que é uma coisa boa, ele age como se fosse uma coisa natural. E eu realmente fiquei perplexo. Como eu disse, eu já havia lido algumas resenhas a respeito desse livro e as pessoas acharam sensacional como uma das melhores histórias que já leram em relação à distopia. E eu não discordo, é realmente uma história muito boa, mas não é uma história no qual eu acho que eu vou sentir necessidade de ler novamente, pelo menos não tão cedo, porque é uma história pesada, é uma história, sabe, dark, como as pessoas falam hoje em dia. Tem muitos conflitos aqui dentro e a gente fica com aquele gosto amargo, sabe, de ferrugem sal na garganta. E não é uma coisa fácil de se digerir tudo o que acontece nesse livro daqui. E eu fiquei perplexo pelo fato desse livro ter sido lançado no início da década de 60, as coisas não eram como hoje em dia. E um livro desse daqui com tantas lições de moral, com tantos tapas na cara, com tanta coisa que faz a gente parar pra pensar, Eu tenho certeza, certeza absoluta que esse livro não foi bem aceito naquela época. E tem vários textos de apoio aqui, fala alguma coisa sobre isso, sendo que a gente não sabe a verdadeira situação que aconteceu lá no momento, né? E com certeza esse livro não foi muito bem aceito e definitivamente ele deve ser um livro banido em alguns outros lugares. Eu vou recolher todas essas informações e trazer um vídeo pra vocês de resenha do livro, tá bom? Mas como eu disse, eu desenvolvi essa ideia quando eu terminei de ler esse livro daqui e eu fiquei tentando imaginar o quão perigosa tá sendo as minhas escolhas no momento. Como as minhas escolhas de agora podem afetar o meu futuro daqui 10, 20 anos, por exemplo. Eu não me imagino daqui 10 a 20 anos, mas eu também não penso em como as minhas ações do hoje podem afetar o eu do futuro, sabe? O quão relevantes são as minhas escolhas de hoje em relação ao que vai acontecer amanhã. Eu parei pra pensar sobre essas coisas. O que me motivou a fazer esse vídeo foram dois vídeos de discussão que eu assisti no canal. Um no canal da J. Plufx, em que ela fala sobre a importância da literatura clássica e o quão relevantes são os livros irrelevantes de hoje em dia. As inspirações que os autores de hoje em dia têm em relação aos autores de antigamente. E também vi um vídeo de discussão literária no canal da Tatiana Feltrin, onde ela fala sobre mercado editorial. E ela fala um pouquinho sobre a relevância dos livros mais vendidos de hoje em dia pra nossa sociedade. Semana passada, no dia 27, se eu não me engano, foi o dia mundial do livro. E eu não sei quem organiza ou quem estipula que datas comemorativas sejam comemoradas naquele dia em específico. Mas o dia 27 foi escolhido porque se comemora... não é uma comemoração, lógico. Mas eles dizem que é a comemoração de morte de William Shakespeare e Miguel de Cervantes. No dia 27, se eu não me engano, tá, gente? Posso ter alterado... Bota um dia aí, né, de... Entre um e outro, dia 26 ou dia 28. Mas eles completaram 400 anos de morte. E esse dia só foi posto ali, no dia 27, porque eles são considerados autores relevantes. Autores que fazem diferença no mercado literário. Aí eu comecei a me questionar o quão irrelevante são as histórias de hoje em dia, comparado com as histórias de Shakespeare e de Cervantes. Porque as histórias de hoje em dia, muitas histórias de hoje em dia, como, por exemplo, a maioria em peso dos YAs contemporâneos de hoje em dia, abordando todos os gêneros. Não-ficção, ficção, romance, distopia e todos os outros gêneros. O quão irrelevante são esses livros hoje em dia? Eles têm alguma irrelevância? Essa é a grande questão. Na lista dos mais vendidos, eu dei uma checada antes de começar o vídeo, e tem muito romance contemporâneo, tem alguns livros religiosos, alguns livros de autoajuda. Eu vi os 10 mais vendidos numa lista geral, certo? E eu fiquei muito contente pelo fato de ter bastantes autores nacionais. Sendo que, se você for parar pra pensar, eu vou deixar o videozinho da J. Ploufitts aqui, linkado no box de informação, e o da Tatiane Feltrin também. Mas no vídeo da J. Ploufitts, ela fala sobre as inspirações dos autores de hoje em dia em relação ao William Shakespeare e a relação dela com o William Shakespeare. E ela disse que ela conheceu o autor, sabe, numa coisa, num momento completamente esporádico da vida dela, e ela não pretendia conhecer Shakespeare, ela não estava buscando literatura clássica e leituras relevantes. Ela simplesmente conheceu através de uma irrelevância da vida. E eu parei pra pensar que os livros de hoje, eles não são exatamente irrelevantes. Porque relevância é um ponto de vista. Porque o que pode ser irrelevante pra mim, talvez seja relevante pra você e vice-versa. Então, eu não sou detentor da razão mundial, então não se atenham às minhas opiniões como verdade absoluta. Procurem outras informações na internet, porque graças a Deus a internet está aí pra poder abrir a nossa mente, sabe, e fazer com que nós pensemos, porque essa é a verdade, esse é o primeiro propósito dos livros. Fazer com que nós pensemos. E se um livro para e faz a gente pensar sobre as coisas, eu acho que ele já é completamente relevante. A minha amiga Sara, ela gosta de dizer que toda cultura, por mais inútil que seja, é relevante. Porque pode ser que não seja uma boa história. Sendo que alguma coisinha dali vai fazer você pensar em alguma outra coisa que vai te levar a um outro pensamento. Então, esse fluxo de pensamento, esse fluxo de ideia faz com que você pense. E isso é uma coisa relevante. Ler é essencial. Assim como uma espada precisa ser afiada, a mente precisa de leitura. Por mais que essas leituras nem sempre sejam relevantes. E essas leituras que são consideradas irrelevantes hoje em dia, não sei quem considera isso irrelevante, eles são ótimos livros de entretenimento. Por mais que você não esteja querendo ler uma coisa pesada, uma coisa densa, esses livros estão aí pra fazer a gente, sabe, só passar o tempo, se divertir. Ele não precisa ser aprofundado, não precisa ter uma lição de moral, sabe, não precisa descobrir as verdades absolutas do universo. Ele tá ali pra poder entreter. Essa é a verdade. Quem estipula isso? Quem estipula o que é relevante ou não pra mim? Quem estipula o que é relevante ou não pra você? Só você pode fazer isso por você mesmo. O quão irrelevante é 50 tons de cinza comparado a Edgar Allan Poe? O quão irrelevante é Crepúsculo em relação ao Médico e o Monstro? O quão irrelevante é Percy Jackson comparado com Don Quixote? O quão irrelevante é Calafrio comparado às Brumas de Avalon? Bem, então pra poder simplificar tudo o que eu disse até agora, porque o vídeo tá ficando um pouquinho extenso, é que o que determina, na minha opinião, o que é relevante ou não pra gente, como eu já disse várias vezes ao decorrer desse vídeo, somos nós. Então nós não podemos deixar com que a opinião das pessoas modifique a sua própria opinião. Nós não podemos deixar com que irrelevâncias pras outras pessoas se tornem irrelevâncias pra nós mesmos. Porque existe um mundo inteiro de livros irrelevantes e relevantes, nos quais você pode tirar suas próprias conclusões. Então não vá com essa sede ao pote ou com essa vontade de ler uma coisa que você acha que vai ser relevante. Porque como eu disse, o Alex, ele é um personagem ridículo. Ele é um personagem muito escroto, mas ao mesmo tempo muito bem construído. Mas como eu vou dizer no próximo vídeo, em relação a esse livro daqui, ao finalizar a história, por mais incrível que ela tenha sido, Laranja Mecânica, ele não se tornou suficientemente relevante pra mim, pra com que eu conseguisse tirar pra minha vida alguma lição de moral. Mas num contexto geral, é um puta livro. E eu posso dizer que eu aprendi muito mais com o Will da série Rangers do que com o Alex. Com ele eu aprendi valores de amizade, valores de perseverança, valores de moral, de poder correr atrás do que a gente quer. E não desistir fácil, apesar de qualquer empecilho. Eu acho que eu posso dizer que eu aprendi muito mais sobre amizade, sobre fidelidade, sobre ajudar o próximo com o Harry Potter, do que com o Dr. Jack em O Médico e o Monstro. Nessa obra clássica incrível e sensacional. Que inclusive já tem BookTok aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então pessoal, me desculpem pelo vídeo ter ficado um pouquinho grande, mas afinal de contas é uma discussão literária. E vocês sabem que esses vídeos precisam ser um pouquinho mais extensos pra que a gente consiga chegar naquele ponto. E só agora eu percebi que meu óculos tá dando muito reflexo na tela, então desculpa se ficou um pouquinho estranho aí. Mas é que sem ele eu fico completamente cego. Como eu já disse, não se atenham às minhas opiniões apenas. Busquem conhecimento, como eu falei aqui pra vocês no vídeo. Busque ler aquilo que você quer ler, seja ele considerado um livro irrelevante ou não. Porque pra você pode não ser, como pra mim pode não ser, mas pro resto do mundo é. Então vá atrás do que você quer ler, independente do que as pessoas estão pensando. Tá ficando muito filosófico esse negócio. Então é isso aí pessoal, eu vou deixar essas várias perguntas aqui pra vocês se perguntarem, pra vocês fazerem um vídeo resposta. Se vocês quiserem, deixa o link do vídeo aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Me sigam nas redes sociais lá pra gente poder conversar mais um pouquinho. Saindo daqui, eu tô no Twitter, eu tô no Facebook. Me sigam lá no Periscope e agora também no Snapchat. Quem sabe, dependendo da receptividade desse vídeo, eu faça uma live lá no Periscope, pra gente não se ater a tamanho de vídeo e essas coisas assim, né gente? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Como já disse, me sigam nas redes sociais. Sejam os meus amigos no Scooby, no Goodreads. Eu tô sempre postando os meus livros recentes por lá, as minhas leituras recentes. Agora eu também tô fazendo troca de livros por livros ou de livros por créditos através do sistema de trocas do Scooby. Então dá uma passadinha lá na minha estante de trocas pra ver o que que tá rolando, tá bom? Um beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olá pessoal, meu nome é Vitor Iuri Neves e hoje eu sou XC Knoss e eu venho pra poder trazer algumas novidades e botar assunto em dia. Então, vamos lá!